Aqui no município de Rolim de Moura acontece o sexto jantar beneficente da Mulheres de Lenço. É um jantar que busca e o objetivo é arrecadar fundos para a própria ONG aqui da cidade. A gente vai conversar com a Léo, com a Leonora, como também é conhecida, que falar um pouco mais dessa edição do jantar. Leonora, mais uma edição do jantar. Este já é o sexto. Bom dia, é um prazer receber vocês. Bom dia, Max, eu estudo Max. É um prazer estar com vocês mais uma vez, que já é nosso sexto jantar e vocês têm estado nessa parceria maravilhosa conosco. Falar do nosso sexto jantar é uma gratidão muito grande a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. É trabalhar, divulgar o trabalho que nós fazemos aqui, que é servir as pessoas. Nós estamos aqui para servir, mas nós precisamos também da ajuda de vocês, que é nos abençoando, comprando jantar, assim você nos ajuda e a gente consegue ajudar as pessoas da sociedade. Essa ajuda que você fala é para atender quantas mulheres, aproximadamente, aqui hoje na ONG? Olha, nós estamos... a demanda é grande. Só não estamos podendo nos aglomerar ainda, porque não é todas que estão com a segunda dose, mas nós estamos atendendo com... já voltamos a atender com fisioterapia, com psicologia, né? Mas nós estamos atendendo, assim, com todo o protocolo, que é com máscara, com álcool, com gel. Nós estamos de hora em hora, então agora a gente não está aglomerando, nós não estamos atendendo muitas pessoas. Mas nós já voltamos a atender, então nós já estamos atendendo cinco, seis pessoas diariamente, né? Mas ainda estamos assim, mas não deixamos de trabalhar, só não estamos aglomerando, isso é fato. Então nós não deixamos de pagar exames, consultas, biópsia, comprar medicamento, cesta básica. Então a gente precisa vender o jantar para que a gente possa ajudar as pessoas. Então quem quiser comprar o seu convite ainda tem, Leonora? Ainda estamos tendo, alguns nós estamos tendo. A gente tem no Posto Modelo, na Facínio Moda e na Estudo VIP, né? Então assim, a gente está tendo alguns e a gente tem aqui na associação. Se você não puder vir buscar, é só ligar no 3442-4951 que nós vamos te levar. Só para reforçar, é sábado agora o jantar? Com certeza, vamos estar aqui, nós vamos ser no drive, as pessoas vão passar, vão pegar. Vai ser sábado agora, dia 25 de setembro. Aqui na frente, nós mudamos o endereço, ano passado a gente estava na Recife. Agora esse ano nós estamos aqui, na Fortaleza, perto do Banco do Bradesco, no fundo do MAP. Então assim, venha fazer parte conosco, venha doar a sua porção de amor. Será dia 25 de setembro, a partir das 19h30.